Então vamos pro açaí. Só, segura-se. Aqui, aqui. Agora é só o açaí. Açaí? Vamos. Vamos passar, peraí. Ei, Elininha, vai logo preparando aí o escopinho do açaí. Escopinho, isso, isso. E aí, por onde a gente pode te ajudar? Maninha, agora é o seguinte. Diga, Maninha, o que é que eu encho aqui, Corelinha? Aquela parte ali, eu até fiz. O quê? Aquela parte da receita, eu fiz. Agora aqui eu vou fazer, fechou? Agora é você que vai fazer. Eu vou pôr meu microfone lá, se você... Ah, vai, tá bom, senão eu te ajudava. Pronto, fica assim. Não fica bonito, mas fica eficiente. Eu vou ajudar. Mano, soca aqui dentro. A comer. Soca aonde? Aqui, ó. Vai jogando. Isso. Vai jogando. Opa! Gente, que bom assim! Aí, aí, Kátia, calma. Pronto. Aí, olha só, deixa eu explicar pra você. Acho que eu pus um pouco demais, Vivi. Agora vamos explicar. Preciso de mais 500ml de açaí ou nito. É, eu não posso tirar a mão, que já vou açaí em todo mundo agora. A tua mão vai sair, olha. É que ela colocou muito. É que ela colocou muito. Quando açaí... Não faz mal. Só que eu faço na pele, isso deve ser bom pra pele. Opa, vai logo bronzear. É, então, olha isso. Peraí, Kátia, agora... Ah, você vai pôr um pouco do batido aqui? Como eu quero tirar um açaí bem grosso, depois eu vou usar a água. Tá, mas primeiro você vai pôr o próprio açaí. E esse vai sair grosso, porque ela colocou um monte. Esse vai sair bem grossão. Pode soltar, Kátia, aí. Pode soltar. Pode pegar o microfone aqui agora. Pronto. Agora já... Pega aí, Kátia, teu micro. Não precisa papel, não? Não? Tá bom. Só o lente de papel. Só o meu. Kátia, agora, agora, Kátia. Olha que lindo! Você vai colocando devagarzinho, assim, pela lateral. Bem devagarzinho, né? Não como eu coloquei lá no outro. Gente, de pensar... Obrigado. Porque é o quê? É um milímetro mais ou menos o açaí, né? O resto é excelente. É, é isso mesmo. Kátia, isso aqui é uma mini máquina. Eu fiz ela pra que as crianças pudessem processar o seu próprio açaí. Então, é uma estratégia que eu tive. O pessoal tá feliz que vão tomar açaí. O pessoal tá feliz que vão tomar açaí, né? Querem açaí. Nada bobos vocês, né? Kátia, põe aqui, ó. Quando ele começar a empapar, aí você coloca. Ah, quando começou a empapar, vai colocando mais. Vai colocando pela lateral. Deixa eu limpar. Tô colocando mais. Isso. Com essas duas panelinhas que a gente pôs de açaí. E mais meio litro aqui do açaí já grosso. Quanto que a gente faz do açaí pra usar, por exemplo, com peixe? Nós vamos conseguir tirar aí... Nós vamos conseguir tirar um litro de açaí. Um litro? Grosso, grosso. Mas assim, né? Bem espesso, né? Do grosso. Depois, Kátia. Do grossão, maninha. A gente vai... Pode colocar. Pode? Pode. Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer um processo aí. Os meus olhos estão brilhando como nunca. Meu Deus, então. Menina, nem te conto eu. Emana. Porque mana tem isso todo dia. Eu não tenho não, então. Tá bom, tá bom. Maninha, se tu vacilar aqui, vai ficar o açaí com gosto de palha velha. Ai, desculpa. Desculpa, mano. É. Ah, ainda tem isso, né? É, porque... Ai, não sabia, não. Nazarena é a primeira vez que eu tô vendo assim, ó. É, ao vivo. Isso aqui, Vivi, antigamente era na mão, né? Era Vivi. Mas na mão, eu já vim várias vezes. Porque não tinha energia, né? É, é verdade. É só assim na manivela, né? Era. Aí agora, Kátia já vai começar a cair aqui o açaí grosso. Ai, deixa eu ver. Já vai cair, já vai cair. Gente, parece, na verdade... Já, olha aí, ó. Olha isso. Só a tapa. Meu Deus, só a tapa. Deixa eu passar por aqui. Tá só a papa. Tá só a papa. É, é o que a gente fala. Olha, gente, que delícia. Só o creme. Só o creme, né? Só a creme. Olha, olha. Só o creme. É o creme. E é o creme mesmo. Olha isso.